E a agricultura fala ainda sobre o estado do Mato Grosso e agora na capacidade de aquisição de sacas de 60 quilos de milho pelo pecuarista do Mato Grosso com uma rouba de boi gordo. Ela melhorou entre agosto e dezembro deste ano 27%. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós mostramos primeiro a comparação de valores, a rouba do boi gordo e também saca de 60 quilos de milho que em 5 de agosto em Mato Grosso eram de R$ 131,80 a rouba e R$ 31 a saca de milho. R$ 131,70 caía um pouquinho a rouba do boi gordo em Mato Grosso em setembro e caía bastante a saca de milho. Caía para R$ 27,00 a saca. Essa saca de milho mantinha-se estável no começo de outubro a R$ 27,00 em Mato Grosso enquanto a rouba subia para R$ 133,40. A média do Mato Grosso para a rouba do boi gordo em novembro vinha para R$ 132,50 com recuo enquanto que caía também o valor da saca de milho para R$ 26,50. E agora no começo de dezembro, nesse dia 6 de dezembro, nossa equipe confere R$ 24,00 por saca de 60 quilos de milho em Mato Grosso e um valor por a rouba de R$ 129,80. O que significa que houve perdas de valores tanto para o boi quanto para o milho. No caso da rouba do boi gordo, caiu 1,51% e para a saca de milho caiu 22,58%. Mas o estudo da Agricultura BR quer saber qual que é a capacidade de aquisição de sacas pela rouba do boi. Então nós trazemos aqui esse número que mostra que em agosto dava para, com uma rouba de boi gordo, adquirir 4,25 sacas de milho. Em setembro subia para 4,87, em outubro subia mais para 4,93 sacas de milho. Em novembro ganhou esse piso de 5 sacas por arroba e agora em dezembro sobe para 5,40 sacas por arroba. Uma melhora na capacidade de troca de arroba por saca de milho em 27% no estado de Mato Grosso.